Regáve-se, estou cá Em cárda pouco, é presgo pior non ôn, é presgo pior non é Em cárda pouco, é presgo pior non nero upon é Digés me germ the aftermathistime a montou eazyropor É, á montou eazyropor Digés me germ the UABE Á montou eazyropor Á montou eazyropor Se reforçou. Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, há esperou um ten antalão Há esperou um ten antalão, há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas Há esperou um ten antalão, lhe agapé a dígmalas I fúmpe, iatti, 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 iatti Rê ach Freu I fúmpe, iatti, iatti O barharim kipau, o barharim kipau, Alokipar, charevou-nui-a-man, Alokipar, charevou-nui-a-man. Díame do pôrtsumos, díame do pôrtsumos, Alokipar, charevou-nui-a-man, Alokipar, charevou-nui-a-man. Hey! De me ra ta kosa ras, de me ra ta kosa ras, Si fo ne an ki o vás, de mu y-a-man, Si fo ne an ki o vás, de mu y-a-man. Díame do pôrtsumos. Díame do pôrtsumos, 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 O que é isso? 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 O que é isso?